Eu estava falando com você antes de começar que falamos sobre esteroides aqui. Em quantos anos ele começou a usar? Primeira pergunta, qual age você começou a usar? Qual você usou na primeira vez? Ele começou porque ele seguiu e fazendo tudo que eu fazia. Então, naturalmente, eu comecei um pouco mais tarde. Eu comecei em 22 e ele comecei em 18. E o rosto quadrado, hein? Ele está usando botox? Ele costumava usar botox? Não, ele era 22 anos. Não tem jeito. Mas seria ignorante dizer que... A trend não o ageiu. Porque para um homem de 22 anos... Ele parecia que ele estava em seus 20s, sabe? É, ele falou que... Ia sempre que ele ia falar que... A trend não deu uma envelhecida nos isques. E com 22, ele já parecia que ia ter quase 30. E eu acho que isso é importante para destacar os bons e os malos aspectos da usagem de drogas. É que é importante falar dos benefícios e dos malefícios que as drogas trazem, né? Como você acha que ele é? Aqui? Ele é... Não, Superman. Como você acha que ele é? Eu não quero dizer a resposta errada e ter esse cara... Não, tenta, tenta. Não, eu tenho 36 anos. mas não parece né parece mesmo né mas é tudo dependente se eu fosse um maior construção de corpo com mais comida eu também estaria experimentando mais dos efeitos dos lados então é tudo subjetivo ele falou que se ele quisesse ficar grande mesmo também ele ia parecer mais velho né com certeza ia perder cabelo o Felipe que tá mal nessa lista né o Felipe tá mal né ó 19 ali 19, sim então você pode ver olhando agora ele era muito estético, mas ele não era um cara grande sabe o que eu quero dizer? ele tá falando que olhando assim hoje em dia ele era bem estético, mas ele não era um cara grande e é por isso que quando as pessoas dizem que ele abusou os esteroides eu rio porque porque ele usou os esteroides em uma idade que ele não deveria ter feito eu acho que agora, pessoalmente mas ele nunca fez altas doses eles eram sempre baixas ele tá falando que ele tá falando que acha engraçado quando a pessoal fala que ele abusava de muito ergogênico ele não era tão grande que a cagada dele foi fazer isso muito cedo usar muito cedo mas que ele nunca usou doses altas foram sempre doses porque se fosse ele usasse muito ele seria maior porque obviamente ele tinha muito boa genética sabe se ele fez essa transformação em 2 ou 3 anos é incrível você sabe que ele tinha uma genética boa que com 2 ou 3 anos ele fez essa transformação se ele usasse bastante ele teria um potencial maior mas não ele usava muito álcool ou droga o que que ele usava ali ele usava muito álcool e outras drogas ah, ele fez tudo, cara pílulas, coca, nós todos saímos e beijamos na verdade, você sabe o que? não, nós realmente não beijamos nós só fazíamos muitas pílulas e coca ele falou que cocaína e bala só que só que não usava tanto álcool não o que? freqüência? não tão frequente, pra ser honesto não tão frequente como as pessoas pensam e assumem por causa dos vídeos na internet muito raramente talvez uma vez cada 2 ou 3 meses em um festival é que não era com tanta frequência que a galera achava porque só tinha vídeo dele em rolê mas é que era uma vez cada 2 ou 3 meses em festival essas porra mas porque a maioria dos vídeos são em festivais e raves todo mundo naturalmente assumiu que toda semana nós estaríamos em uma partida fazendo drogas o que é completamente não é verdade é como os vídeos era sempre em rolê e tal a galera achava que eles viviam em festa e não é a verdade né tipo era de 2 a 3 meses e qual tipo de esteroid ele gostava de usar? ah ele usava Tren Trenace e Tesprope e Clembuterol e Clembuterol ele usava muito também Trenbolona Trenbolona Tren... Trenbolona sim o que mais? Tesprope e Clembuterol ele diz que é perigoso muito perigoso muito perigoso muito perigoso com bebidas de energia extremamente perigoso e infelizmente quando nós somos jovens nós não pensamos dessas coisas eu tenho certeza se ele ainda estivesse aqui hoje ele seria muito inteligente nas suas decisões como é que esse cara aguenta? a gente não falou de um que finalizou na rave aqui? o Donário falou o Donário o Donário veio aqui fez a finalização na balada ele não estava conseguindo esse seu peso ele foi para a rave uma semana antes do Arnold para arregaçar com o peso dele para se manter dentro da categoria mas também acho que não é frequente na... também não achei que aguente na frequência disso eu vejo alguns shapeados no rolê que eu falo mano como é que aguenta? e aí e aí E aí